Se bem, Nike, Pai Diesel, quem é que chama do Coduro então? Máquina do Inferno, mais quem? Na coberta Rei do Dumballon, mais quem? Quem é uma bilha? É um comboio, mas é mesmo um Codurista. Se bem, no todo, feliz aniversário. Convidar as boas pessoas, bons homens, moços bonitos, mas também selecionar as meias gataí. Tá tudo bonito aqui. Dijê Babu, deixa lá misturar quatro, já. Agora, pessoal, vamos cantar o parabéns, vamos lá. Babu, manda. Vamos embora, parabéns! Faz luzes! Zimbabu! Obrigado, Dijê Basso! Obrigado, Dijê Basso! Obrigado, Dijê Basso! Obrigado, Dijê! Obrigado, Zabuelo! Obrigado a todos os convidados! Ademstrayam do Dizenseico, Jota! Vá se porra! Vai, Reiki, vai, Batalhinia! Come encerram! Ah, bněji! Acorde, bněji! Com a bněji! Maja! Mário! Chápe! Fáquinté! E aí, talvez, dígame! Pois não! De eu ir veedo! Vamos lá, vai simbora! Feliz aniversário do DJ do Jogá! Missão do Clique! A todos convidados! Ei, Jorginho! É mais uma do Kevinho! Vai simbora! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela não Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Da sua presença Me deu Vai simbora, vem lá! Pedal Você sentando no mozão Me deu Que vontade de te ter Eu gosto de você fazer o que? Compartilhar Que vontade de te ter Eu gosto de você fazer o que?